Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Plantão urgente do Ministério da Saúde, coronavírus chega no Brasil e alerta a primeira vítima. Segundo algumas informações dadas para a imprensa, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A primeira vítima é um homem de 61 anos que mora na capital paulista. Ele fez uma viagem para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro. De acordo com os médicos, os dois testes realizados pelo homem deram positivo para a infecção. A família da vítima ficará em observação e os passageiros que estiveram no mesmo voo devem procurar as autoridades de saúde. Não haverá quarentena preventiva. O Ministério da Saúde afirma que este é o primeiro caso confirmado no Brasil. Além dele, há outros 20 casos em investigação e 59 suspeitas já foram descartadas. Segundo informações dadas para a imprensa, as pessoas que vieram da Itália entre o dia 9 e 21 devem procurar urgente um hospital. Luiz Henrique Mandetta havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas da mesma família em observação. Mais informações sobre o coronavírus a qualquer momento no canal. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Luiz Henrique Mandetta. Se você for novo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação, deixe o seu joinha e sigam a gente no Instagram. O link vai estar na descrição deste vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.